Olá, tudo bem? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar as atitudes, as opiniões dos chineses sobre o Japão. Como a gente somos dois países vizinhos e a gente compartilha culturas semelhantes, até idiomas e tudo. Mas tinha a Segunda Guerra Mundial, que o Japão invadiu a China por oito anos, em anos 30 e 40. Então vamos ver o que hoje em dia os chineses pensam sobre o Japão. Tudo vale, né? A gente vai primeiramente analisar as regiões da China. Porque o nordeste da China, de onde eu sou, foi o lugar mais colonizado para o Japão. Então, invadiram mais tempo, né? Então, de 1931 já começou, né? E o Japão conquistou o nordeste da China. E depois usou o nordeste para atacar o resto da China. Então, as pessoas do nordeste, os nordestinhos da China, eles não gostam mais dos japoneses, né? E realmente, os idosos, principalmente, eles sofreram guerra, né? E também ouviu, ou tinha essa experiência, até trauma, né? Então, eles realmente não gostam dos japoneses e essa ideia é difícil para eles mudar, para eles mudarem, né? E também em Nanjing, como alguém falou também, é um massacre, né? O que aconteceu? Os soldados japoneses mataram muitas pessoas, chineses, principalmente, são pessoas normais e não são soldados. Então, isso criou mais esse odeio, né? De odiar contra os japoneses entre os povos, né? Mas hoje em dia, como eu falo, depois da guerra, depois de muito tempo, né? E as pessoas mais jovens estão tendo um pouco melhor a opinião sobre o Japão. Porque governo, governo, pessoa, pessoa, né? Aí, jovens não ligam tanto. Sim, claro, na história, a gente aprende as coisas que os japoneses fazem. Fizeram na China, né? Invadiram pessoas e suprou mulheres também, mataram muitas pessoas, né? E no livro, na história, a gente não vai esquecer isso. Mas pessoas são pessoas, como eu falo. Então, o Japão cresceu muito rápido, depois da guerra, da economia e tudo. E traíram muitos chineses, vão para o Japão trabalhar. E também criaram muitas oportunidades para a China, né? Por exemplo, a cidade minha na China, tinha muitas empresas japonesas. Então, na escola, a gente estudava japonês ao invés de inglês, como inglês estrangeiro. Porque muitos deles, muitos de nós queremos trabalhar numa empresa japonesa. Porque pra gente aprender japonês é mais prático que inglês. Porque é quase garantido uma vaga de trabalho, né? Claro, na época de 90, início de 2000, né? Agora, Japão, a economia caiu. É outra coisa. Mas, naquela época, todo mundo quer aprender japonês. E realmente, era um lugar bom pra nós, pra trabalhar. E também, culturalmente, é fácil integrar, né? É mais fácil pra nós aprender japonês. Porque são bem parecidos e culturalmente semelhantes, né? E depois, algum tempo, quando um chinês mora em Japão muito tempo, fala bem japonês, a gente tem cara quase igual. Então, nem dá pra distinguir, né? Então, tem uma vantagem pra nós. Outra coisa é que o Japão, né? Ele tem esse videogame, famoso videogame, música, filme, até manga, cosplay e tudo isso. Então, os chineses também gostam bastante, né? Então, isso também deixou os jovens e mais e mais chineses tenham gostado mais do Japão, né? E comida japonesa também é bem bom. E na China, em quase todas as cidades, você acha os restaurantes japoneses também. Até karaoke, isso também é uma cultura do Japão. Chegou na China também perto, né? A gente fazer várias atividades, assim. E jogar videogame, claro, né? Eu lembrava quando na escola, minhas colegas também gostam de jogar videogame japonês, naquela época PSP, né? E a gente aprendia com o tempo. Então, nesse lado, culturalmente e entre pessoas, nós não temos tanto a odiar como antes. Mas falar outra coisa que realmente, politicamente, é meio complicado. Até hoje em dia a gente tem conflito, né? Nas ilhas entre China e Japão. E a gente ainda não tem um acordo definitivo. E na China, sobre essas questões de soberania e tudo, né? Chineses são bem unidos, né? Então, são contra o Japão. Que falaram que essa ilha, a China sempre foi China. E o Japão não podia pegar, né? Isso foi, quando falar político, né? Chineses são mais contra o Japão. Para defender nossos interesses, né? Mas, culturalmente, outra pessoa, outra coisa, a gente não liga tanto. E se falar sobre, realmente, outra coisa, depois da guerra, a segunda guerra mundial, Japão não olharam muito direito, né? Os seus erros, né? Da guerra, que invadiram China e até essa massacre de Nanjing. Tinha muitos políticos que negaram. Ou não negaram mais. Eles não querem falar tanto sobre isso, né? Então, nos livros da história do Japão, não entrou muito em detalhes. Então, isso eu acho que... Como chinês, a gente acha que isso é errado. Porque os japoneses deviam olhar direito, né? O que aconteceu, né? E ensinar para as suas próximas gerações de não fazer a mesma coisa. De não invadir outro país e não cometer crime em guerra e tudo isso. Mas não para forçar as pessoas a negar esses fatos, né? Então, eu acho que essa parte que o governo do Japão fez deixou China, Coreia e muitos países que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial triste e furioso, né? Então, realmente é complicado isso. Mas, além disso, os chineses gostam dos japoneses. Mas, infelizmente, esse político e a ideia de várias prime-ministras do Japão, né? São nacionalistas e até gostam desse... Eles até tinham esse orgulho de... Dessa história de Segunda Guerra Mundial, de invadir muitos países e tudo e tal. Então, isso deixou os chineses estrateados. É isso. É isso. Podia ser eu e muitos chineses pensam. Espero que vocês gostem desse episódio e até a próxima. Obrigado. Tchau.